Música Em comemoração aos 133 anos da Proclamação da República, a Escola do Legislativo promoveu uma palestra para debater comportamentos da sociedade e objetos arquitetônicos da época. O histórico Palácio Tiradentes, que já foi sede da Alerje, faz parte dos acervos homenageados e citados na palestra. Durante três horas, o professor da Alerje, Douglas Libório, explicou como núcleos da sociedade reagiram à Proclamação da República Brasileira. Manifestações, revoltas, apoios, as diferentes visões diante do fato histórico e como as construções arquitetônicas passaram a ser erguidas e ornamentadas foi relatado no encontro promovido pela Escola do Legislativo. Principalmente monumentos na cidade do Rio de Janeiro, que muitas vezes passam despercebidos pela população, foram construídos numa época em que a cidade não era tão verticalizada e são obras de arte pública que falam sobre que tipos de república estavam em voga no final do século XIX e início do século XX. A segunda parte da aula vai ser um tributo ao nosso querido Palácio Tiradentes, que infelizmente está em obra e nós não podemos visitá-lo. Então nós vamos sair do final do século XIX e partir para a década de XX, do início do século XX, para falar sobre a construção do Palácio Tiradentes e como ele é um espaço que concentra todo esse imaginário republicano já na crise dessa primeira república. Para continuar as análises do período, a Escola do Legislativo vai realizar uma segunda aula no Museu da República. Na segunda parte nós vamos nos encontrar na sexta-feira às duas horas no Museu da República, que no período imperial era um palácio da monarquia, um palácio vinculado ao Barão de Nova Friburgo, e ele foi comprado em 1896 pelo Poder Executivo para ser a sede da Presidência da República. E quando o Juscelino Kubitschek cria a Brasília em 1960, inaugura, ele também cria o Museu da República, que ontem fez 62 anos. Então nós vamos lá conversar principalmente sobre o diálogo entre monarquia e república na arte, ver um pouco do que está aqui e pensar como que esse espaço pode ser utilizado para pensar diversas temporalidades. O tempo da monarquia, o tempo da república e o tempo do museu. E aí